Nós estamos aqui com a Poliana, da Poliana Modas. Ela está participando pela primeira vez da Fecine, que é a segunda, e ela tem loja em Pocrane há 10 anos. Agora se preparando para o comércio em Ipanema, onde você está abrindo a loja. Sim, pela nossa experiência em Pocrane, pessoas de Ipanema gostam da nossa mercadoria e sempre procurando. Então a gente veio abrir essa loja aqui. E nós guardamos a loja aqui na Fecine, que foi uma ótima oportunidade, com muito fluxo, muita gente, visitando nossos estantes. Gostamos muito a experiência de participar da Fecine e divulgando aqui a nossa loja. Fizemos o destile também. Aliás, as suas modelos brilharam. Então, muitas moças muito bonitas de Pocrane, de Ipanema. Ficou muito lindo o destile mesmo. O pessoal tem me parabenizado mesmo, gostaram muito. E quais são as marcas mais importantes com as quais você trabalha? Ah, isso sim, é muito importante. Olha, Buana, uma marca que veste muito bem na linha de jeans, se chama Buana. A Anne, que está linda, um catálogo lindo, vestiu muitas modelos ontem. Contatos imediatos, que também são calças muito bonitas no jeans. E look Louie. E a Vidibula também, com exclusividade de mim aqui, né? Ipanema e Pocrane. Anne, exclusividade de Pocrane e Ipanema. Eu gosto muito da Vidibula. Então, ela voltou, ela teve uma época muito no auge, agora ela voltou com tudo de novo, tá? Tá linda a coleção, ela vai começar a chegar na loja já. Então, eu convido vocês para vir conhecer a nossa loja, que está muito linda a coleção. E quais são as tendências da nova estação? O que vai prevalecer? Muito shortinho, né? Que o verão vai vir quente, muito shortinho. Blusinhas, vestidos e estampas lindas, maravilhosas. As calças boyfriend, as berguntinhas. É uma tendência muito forte, muito colorida e muito floral. E há, assim, um retorno àquela ideologia de moda dos anos 60, tá vendo isso? Tá, tá sim. Tá vendo muitos vestidinhos, mais ou menos, daquele estilo. Muita pérola usando, tá? Tá muito linda a coleção, voltando isso aí. Valeu a pena estar participando da Fecine. Muito, muito. Adorei. Ano que vem a gente vai estar aqui de novo, divulgando e melhorando para melhor atender nossos clientes. Agora fala pra nós o endereço da sua loja, é Pocrane, e o endereço da sua loja que será em Ipanema. Olha, Pocrane, ela fica na Rua Imores, 325, pertinho da escola. E é uma loja que eu tenho um carinho muito grande, o pessoal gosta muito das minhas coisas, que deixa a gente muito feliz de estar trabalhando, né, no comércio. Ipanema, que o pessoal também, né, já está gostando muito, eles já compraram aqui. E é na Rua Antonieta Guadói, em frente a Eletromóveis Garcia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.